de filosofia. Talvez pela profissão, mais técnico, eu vá mais para a área da ciência e da filosofia, e de uma forma prática. Eu vou procurar falar depressa, porque já me deram um tempo curto. Então, vamos ver se a gente consegue passar o recado direito. Eu vou falar sobre um tema que está muito em moda hoje em dia, e a transição planetária. Primeiro, eu vou dar uma passagem histórica, opiniões de várias pessoas espíritas em épocas diferentes e em países diferentes. O que eles falaram? Depois nós vamos ver na prática, porque falar o que o outro leu, está bem difícil acreditar, mas depois vocês vão observar na prática e não vai ter como duvidar do que eu falei. Está certo? Eu vou falar para vocês que essa é a nossa melhor reencarnação. Alguém duvida? Eu falei, só você que não sabia, né? A última é sempre a melhor. A gente está mais evoluído que as anteriores. Mas não é só por isso. Existem dois motivos que nós estamos aqui reencarnados nesse ano. Nós temos dois motivos para dizer que nós estamos na nossa melhor reencarnação. Por ser a última, e por nós estarmos vivendo numa fase, num período de muita informação nunca antes tido. Muita informação. Em todos os segmentos, em todas as mídias, muita informação. Então vamos para o lado histórico primeiro. Santo Agostinho já dizia, Espere aí que eu apertei. Santo Agostinho já dizia que a nossa ascensão é constante. Como os degraus muito pequenos. A gente não para de crescer. Degrau por degrau. E o que o Xavier dizia, que quando a gente reencarna, a gente não sobe um degrau, a gente sobe um andar. É uma subida intensiva. É um processo rápido de crescimento, de muito problema que a gente enfrenta numa encarnação. Então a gente vai subindo, subindo, subindo. Quando a gente reencarna, a gente consegue, bem feita, a gente consegue subir um andar. E bem feita. Ele já dizia que nossa ascensão é composta de degraus imperceptíveis. e ela continua sempre subindo. Estou quase aprendendo aqui. Vamos falar em foques que várias pessoas deram em épocas diferentes e em anos diferentes. Kardec disse na questão 798 Livros Espíritas que durante duas ou três reencarnações ou gerações haveria um crescimento da espiritualidade. Naquele ano, uma geração durava 75 anos, 70 anos. Hoje, estabeleceu-se que uma geração é um período de 25 anos. É o tempo da gente nascer, crescer e gerar o filho. O filho nasce, cresce, a gente vai 50, em média. O filho 25, em média, o nosso neto nasce. Então hoje uma geração é 25. Naquela época consideravam uma geração um período de vida, 70 anos. Então, o que ele quis dizer então? está para o lado de cá. Se ele recebeu essa mensagem em 1857, mais 70, mais 70, mais 70, o ano que ele disse que seria o ano que a gente estaria em uma evolução, terminando uma grande evolução, seria 2067. isso Kardec disse. Vamos guardar essa informação. O Chico disse o seguinte, no livro que mandou as respostas. Emanuel afirma, Emanuel, que a Terra será um mundo regenerado em 2057. Outra pessoa, noutra época, noutra psicografia. Bezerra de Menezes, já falou outra coisa aqui. que houve um planejamento da espiritualidade e a implantação teve uma delimitação de três períodos dos 70 anos. Isso seria exatamente como Allan Kardec falou. Em 1857, 70, 70, 70, nós estamos agora na terceira etapa. o Bezerra de Menezes de novo numa psicofonia através do Divaldo diz o seguinte, nós não podemos negar que esse é o grande momento de transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Já não há mais tempo para adiarmos a proposta de renovação do planeta. Por isso que eu disse que nós temos dois motivos para dizer que nós estamos na nossa melhor reencarnação. Por ser a última, naturalmente, ela é melhor que as interiores e nós estamos numa época de muita informação. E como dizia meu sogro, cavalo no passarriado duas vezes. Passou, você tem que pegar. Então, nós estamos vivendo isso. Nós vamos discutir isso mais tarde. Os dois espíritos, Maria de Modesto, Cravo e Joana de Anjos, também disseram coisas parecidas. Uma geração regressa à Terra de outros planetas, como viemos de Capela, agora de outros planetas evoluiu mais que a gente para elevar a vibração do orbe. O que é orbe? Urbe é cidade, urbano, né? Urbe é cidade. Orbe, órbita, é planeta. Então, espíritos evoluídos vêm reencarnando para elevar um pouco nosso nível moral e espiritual. É tempo de renovar. Então, dá-se nesse momento a renovação do planeta graças à qualidade dos espíritos que vêm reencarnando na Terra. Nossos filhos, nossos netos, os mais jovens. e o Divaldo disse em uma palestra em 1999 que em 2025 200 mil espíritos altamente evoluídos retornarão à Terra. Retornarão à Terra. Já tiveram aqui, então. Então, os grandes mestres do passado, muitos deles estão voltando para nos ajudar nessa ascensão. Então, fazendo um resumo, o Kardec informou isso aqui para a gente, que até 2067, mais ou menos, não é exatamente, virou o ano, acabou. É uma mescla, não é? Olha só frente, não. do Chico Xavier, também chega na mesma época. Bezerra de Menezes vai chegar na mesma época. Bezerra de Menezes também, ele reforça o que ele disse aqui atrás. Marido Modesto, Cravo e Joane de Andres também reforçam as informações. E o que o Divaldo disse, reforça tudo isso aqui atrás. Pessoas diferentes, em épocas diferentes, em países diferentes, deram informações muito sintonizadas. Mas tudo teoria? Acredita quem quiser. Vamos ver daqui para frente. Nós podemos, então, perguntar o seguinte, como vai ser o nosso planeta daqui para frente? O planeta Terra. É que a gente vive o dia a dia, a gente fica vendo os segundos, não é? Ah, não está mudando, o país não muda, o governo não muda, ninguém prende os bandidos. Calma, gente, afasta, pega o avião, o helicóptero, começa a subir, sai do teu relógio, sai do teu quintal, do teu quarteirão, da tua cidade, igual o mapa. Olha, bem de longe, deixa o traçado da história da humanidade bem à sua vista. Nós estamos mudando muito. E esses promotores, advogados, estão fazendo no país, isso é um exemplo, na medicina, na engenharia, na agronomia, nas leis, nós nunca tivemos tantos mais velhos, sabe disso, nunca tivemos tanta mudança em tão pouco tempo. É que a gente está no dia a dia, a gente acha que tem que acontecer amanhã. Amanhã o mundo tem que mudar, não vai mudar, está mudando. Nós temos que ter essa sensibilidade. E eu não tenho dúvida. Então, o que ele diz? Primeira conclusão. Em 2060, espíritos nobres e fraternos retornarão à Terra e terão até 70 anos de idade. Eles estão chegando. Espíritos estão reencarnando. Dizem que Emmanuel, Emmanuel e Chico vivem numa gangorra, né? O Chico reencarna, o Emmanuel é o mentor do Chico. O Chico desencarna, o Emmanuel encarna. Um é o guia do outro. Diz que o Emmanuel já está reencarnado no Estado de São Paulo. Desde 2000. Deve ter hoje são 17 anos. E é um dos espíritos que vocês vão ver daqui pra frente que vem dar uma puxada na educação. Parece que ele vai atuar na área da educação. Eu ouvi falar. Como político, professor, não sei. Então, espíritos estão reencarnando para essa evolução. Segunda, em 2060, 200 mil espíritos, em conclusão daquelas informações anteriores, 200 mil espíritos reencarnarão, altamente evoluídos, reencarnarão em 2025, e em 2060 terão seus 35 anos de idade. Espíritos evoluídos. E a melhor que eu gosto de falar, enche a boca para falar, é a terceira. Eu fico muito feliz quando vivo o terceiro aqui. em 2060, os atuais líderes mundiais e indivíduos outros que tendem ao mal estarão reencarnados. Graças a Deus. Deus é Pai. Entendi. É, desincarnados? Estavam desencarnados. Então, está limpando. Ah, mas tem tanta poderdão aparecendo. Claro. A gente só limpa quando se vê, aparece. Antes ela existia e nós não vimos. Estava tudo escondido. hoje, através da mídia, desses jovens promotores, jovens professores, os jovens que vão para a rua. A minha geração era um pouco, vamos dizer, entre aspas, um pouco covarde, não medrosa. Passou a época da ditadura, então a gente tinha um pouco de receio de se expor. Mas era muito tranquilo, eu não tive nenhum problema, eu estava na faculdade naquela época. Os jovens de hoje, eu vejo pelos meus filhos, eles não têm medo de nada, são arrojados, têm uma visão perto do futuro. E eu, 40 anos de idade, eles com 15, na época, falavam coisas para mim e falavam, pô, não é possível. Minha idade, agora que estou começando a entender que eles já têm essas tiradas, e assim são todos os jovens. Em média, a maioria. E então, essa turma ruim, vai, o rastelo, o rodinho vai passando. Tanto é poderdão que está passando pelo mundo, nós vemos na Coreia do Norte, aqui e ali, tanto louco aparecendo, tem que aparecer, senão não tira. A ferida tem que sair para fora para poder saber onde é que está ruim, tem que doer, para saber onde é que está mal. O processo de limpeza está acontecendo. Continuando. eu vou ler isso aqui. Qual é a solução? Nós, estamos vivendo na melhor reencarnação nossa, por ser a última, evidentemente, e por estar em uma época de muita informação, nós não podemos não aproveitar esse avalanche de informação que nós estamos tendo. Eu vou citar em seguida aqui. O que seria, então, já que eu falei tanta coisa, vamos ter as regrinhas. O que fazer, então, para pôr em prática e tirar proveito disso aí? Vamos tirar proveito disso aí. Vamos pôr em prática. para eu usufruir bem disso aí. Nós temos que valorizar. Primeira coisa, nós temos que aceitar, entender que nós estamos em uma época de muita informação. Eu só aprendo a cozinhar se eu sou consciente de que eu não sei cozinhar. Eu só vou aprender inglês para me conscientizar que eu não sei inglês. Eu só vou ao médico se eu tiver certeza ou que eu estou doente. Então, para a gente mudar, nós temos que estar certo da nossa situação hoje. Nós não mudamos. Ninguém vai mudar porque alguém falou. Conhecimento, a gente passa. Sabedoria, a gente não passa para ninguém. Passa um livro para alguém, a pessoa lê, sabe tudo. O cálculo, a engenharia, a matemática, sabe tudo. A experiência é o dia a dia. Então, como nós estamos vivendo, uma fase de muita informação, nós temos que primeiro entender que nós precisamos cuidar das nossas imperfeições e doenças morais, espirituais. Se eu não me conscientizar que eu tenho problema, eu não vou para o passo seguinte. E as religiões, de um modo geral, servem para isso. Porque é uma delas, indistintamente, a função da religião, quando eu vou no hospital para curar do meu corpo, eu vou no supermercado para curar do meu corpo, eu procuro uma religião, procurar um caminho para a minha espiritualidade, qualquer que seja ela. Cada um procura aquela que melhor me sintoniza. Nós temos primeiro conscientizado da nossa situação. Os valores que nós estamos vivendo em uma época importante e não podemos passar batido. Segundo, ah, bom, eu sabendo, me autoconhecendo, eu tenho que procurar melhorar. Como eu falei, eu só vou aprender a cozinhar, eu tenho a certeza que eu não sei cozinhar. Eu vou achar que sei um pouquinho. Ah, não, eu já sei muito, não sabe nada. Então, tendo consciência da minha situação, eu vou para a segunda etapa, que é o quê? Procurar detectar melhor todas as imperfeições que eu tenho e procurar a busca da melhoria. E é o que nós estamos fazendo de uma forma ou de outra, vindo aqui, praticando o bem lá fora, pondo em prática a caridade, o equilíbrio moral, a ascensão moral. para que, em terceiro, a gente passa a pôr em prática tudo isso. A partir da hora que eu sou consciente da minha situação, estou procurando melhorar, estou aprendendo, estou evoluindo, eu passo isso adiante, para os filhos, para os amigos, onde meu braço alcança. Não é que eu queria mudar o mundo, que não muda também. Onde meu braço alcança, eu procuro ser o melhor possível. Quando eu dizia, meu pai, eu ficava nervoso, eu era jovem, porque Brasília, porque governo, ele falou, para, você não vai mudar Brasília. Volta direitinho, que é a tua parcela. Onde teu braço alcança, você muda. Tua família, teus filhos, tua empresa, teus funcionários, teu patrão, faz o melhor, dá o melhor exemplo, e já é uma grande coisa que você faz. Uma vez, eu morava em Belém, em 1980 e pouco, Adelino da Silveira, de Mirassol, numa rodada de palestra, lá pelo norte, ele passou em casa para tomar um chá. Minha filha, que hoje tem 32 anos, tinha um ano de idade. Ele tomou um chazinho e tal, porque depois eu levei ele até o centro, e eu estava começando, assim, na doutrina, eu já tinha começado aqui em Mirassol, estava em Belém também. O que eu podia fazer, assim, dar uma luz, um caminho, para eu trabalhar. Não fica preocupado, não. Essa preocupação, todo iniciante tem. Cuida bem da tua família, que já é um grande karma que você tem. Cuida bem da tua família, mas de esposa, filhos, aí, naturalmente, se você tiver predisposição e tempo, pode ter certeza que os guias vão abrindo o seu leque. Então, seria a terceira fase da nossa regrinha. Porém, em prática, tudo aquilo que nós aprendemos. no dia a dia, no exemplo, os filhos, os pais, funcionários, patrões, está certo? Bom, agora, tudo isso aqui, você pode falar para mim, não acredito nada, foi tudo blá, 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 verdade, quem tem fé, acredita em alguma coisa, quem não tem fé, não acredita. Bom, e na prática? Vou mostrar para vocês algumas coisas, vou falar, realmente, não dá para duvidar. está certo? Por exemplo, vamos ver um telhinho do tempo aqui, está me fazendo para ouvir bem, não é? Da humanidade. De 5 milhões de anos até o ano 4 mil antes de Cristo, é chamada de pré-história. Menos 4 mil até o ano de 476, seria a idade antiga. Cristo nasceu então no ano zero, onde começou o calendário. De 476 depois de Cristo a 1543, idade média. 1543 a 1789, idade moderna, e de 1789 para cá, a idade contemporânea. Mais ou menos aqui, 1700 e pouco, houve a revolução industrial, uma mudança muito grande na matéria, na tecnologia, no conhecimento. Um pouco para cá, para trás, eram muitos artistas, músicos, pintores, a arte deu um salto muito grande e aqui, a ciência deu um salto muito grande. A revolução industrial, quando o homem inventou a máquina a vapor, que seria a locomotiva Maria Fumaça, que passava aqui em Rio Preto e ia embora. A máquina a vapor. Então eles mediam a capacidade da máquina em cavalo. A máquina fazia o mesmo, tinha a mesma força de dois cavalos, então aquela máquina tinha dois cavalos. Ou Horse Power, HP. Você fala, meu carro tem 50 HP, é que o motor dele, numa certa condição, tem a força de 50 cavalos. Então mediam a capacidade de um motor, comparando com a equivalência de cavalos. Bom, daqui, eipa, daqui, até aqui, a idade moderna, eu posso afirmar sem errar muito, a velocidade que o homem conseguiu andar foi num cavalo. Teve outro, num cavalo. uma média, vamos falar, vai para um número redondo, vai, 45 km por hora. Alguém tem alguma outra sugestão? Acho que não. Ele andava, andava no cavalo. Nesse tempo aqui. Está certo? Desse tempo para cá, nós aqui, nós aqui, cidadãos comuns, dores de impostos, a 900 km por hora, em média. Está cortando aí, não. 20, em pouco tempo. Eu pego, pego o... Está bom. Está ok? Está bom, não é? Está um pouco baixo, não? Está bom assim? Então, olha quanto nós evoluímos em tão pouco tempo aqui, em termos de tecnologia. Medicina, engenharia, biologia, botânica, biologia, agronomia, leis. Nós estamos que nem rojão, subindo muito. E moralmente, o homem está evoluindo? Claro que está evoluindo. Nunca parou de evoluir. Está dando para ouvir bem no fundo, a gente tem a impressão que não está. Então, se materialmente nós estamos evoluindo muito, moralmente, nós também estamos evoluindo. Muito. Então, olha só aqui. Vamos para a próxima. Vamos falar um outro exemplo. Dos 30, 40 anos para cá, alguém pode imaginar quantos centros espíritas abriram e quantos templos evangélicos abriram de uma explosão. Os mais velhos percebem bem isso aqui. Não tinha nada. Tinha uma igreja evangélica, um protestante, cada quarteirão tem um monte. Igual farmácia. Todo lugar tem igreja, tem espírita, de todo jeito. O que significa isso? Qual a função da religião? É levar o homem à espiritualidade. Evoluir, levar o homem à sua evolução espiritual. Qualquer que seja ela. um vai mais rápido, outro vai depressa, cada um vai naquela que melhor encaixa com a sua personalidade. Outra. Quantos filmes e novelas baseados no livro do Chico e de outros livros passaram no cinema nos últimos 10, 15 anos? Estão passando. Vai sair outro daqui a pouco. Novelas. Teve uma época na televisão. Três novelas no mesmo dia, em horário diferente, com fundamentos espiritualistas. O que significa isso? Alguém está querendo que a gente evolua. Por que quer que você evolua? Se eu evoluir espiritualmente, eu me desmaterializar, o que acontece? O que eu ganho com isso? Como que meu carro anda melhor quando eu regulo e melhoro a minha espiritualidade? Meu processo de evolução é mais rápido. de desencarne, reencarne, desencarne, reencarne, é mais rápido. Quanto mais materializado eu estiver, mais petrificado eu estiver na matéria, meu processo de desencarne pode levar anos depois da morte do corpo. Para eu entender, para eu passar, para eu estar disposto a reencarnar de novo. Então, com a função do nosso espírito é a evolução, a religião nos faz com o quê? a gente evolua mais depressa, busque uma evolução. Está certo? Então, olha quantos filmes vem passando, quantas novelas, livros. Aqui, qualquer um pode pegar filmes espíritas, palestras espíritas. Aqui do Allan Kardec tem uma porção de palestras espíritas gravadas no YouTube e outros centros. Demais. Então, informação, ninguém pode alegar que não tem. Quem falar é periguiçoso. O cavalo não passa arriado duas vezes. Está certo? Outra observação. Olha, assim, do lado legal, a lei Maria da Penha de proteção da mulher é uma barca de uma evolução moral do homem. A mulher era tratada como um ser para procriar e cuidar da casa. Por quê? Porque antigamente, e o motivo? Antigamente, as famílias cuidavam do seu sítio, sua gleba. Então, os homens é que lutavam, plantavam, brigavam, espantavam os animais e os inimigos. As mulheres, por serem mais fracos, cuidavam da retaguarda e não tinham valor nenhum. Nem votavam, a pessoa votava há pouco tempo no Brasil. Então, a mulher apanhava, a mulher era maltratada. Hoje, existe uma lei para isso. É um sinal de evolução. Um sinal de evolução moral. Saneamento básico, gente, uma coisa tão barata. É uma baita de uma evolução para a saúde. Acessibilidade para quem tem problema de acessibilidade, de visão. é uma baita de uma evolução moral ou de respeito ao ser humano. Proteção de idosos, crianças e adolescentes, leis que protegem, dão certas regalias. Está certo? Então, tudo é sinal que o homem está mudando. Anos estacionados, está mudando. E a igreja católica? Olha o quanto ela vem mudando com esse papa Francisco aí. Deu um salto com respeito aos homossexuais. Gente, que absurdo. Antes, a pessoa ficava no armário. Era o termo, né? O plano saiu do armário. Por quê? Ele não podia se manifestar. porque o pai punha para fora de casa, a mãe punha a filha para fora de casa, a escola, o padre, a sociedade, o bullying na escola. Ah, o bichinho, era um rolo. Hoje não. Ah, mas isso não está certo. Não é problema nosso. Se é certo ou errado, ninguém tem que julgar. É um problema que aquela pessoa tem que cascar. Tem que resolver. Assim como tem o orelhudo, o narigudo, o cabelo pichainho, o manco, o cego, o narigudo, o maneta, o perneta, o gago, né? Às vezes o cara é perfeito, mas tem um trauma de família. É um problema dele. Ele tem que evoluir esse problema que ele tem. E assim com homossexuais também. Claro que é promiscuidade, ninguém aceita em qualquer situação, mas essa discriminação é um grande salto no ser humano. Ah, mas não está certo. Não é problema nosso. é um problema que eles têm que descascar essa laranja. Eles têm que entender como vencer essa deficiência ganha de alguns problemas passados. Estou andando depressa porque o meu tempo é meio curto. Tem uns 15 minutinhos ainda, né? Está olhando para mim. Outra informação que todo mundo pode observar em casa, com os filhos, com os netos. Observe as crianças. Até 1970, mais ou menos, até para trás, 60, 50, eram chamadas de crianças índigo. Eu digo para trás porque elas tiveram dificuldade de se enquadrar na sociedade. De 1970 para cá, elas passaram a ter uma participação melhor. em 1922, mais ou menos, não é rígida. Elas crianças chamadas de criança cristal. E 2009 para cá é a diamante, acho que é também arco-ídeo, não, também chama. São tipos de espíritos que vêm reencarnando. O que seriam esses espíritos? Por que eles estão vindo? Nossos filhos, netos, alguns de nós aqui, para dar uma levantada na moral, na espiritualidade do ser humano? As crianças índigo, elas vêm de planetas mais evoluídos. Não é igual Capela, eles foram quase que, como Capela estava no processo de evolução, eles não conseguiram acompanhar, vieram para a Terra. Não, aí não. Eles vêm de planetas evoluídos para trazer evolução para a Terra. Uma das características das crianças índigo. Vieram a este mundo para trazer a paz. com a missão, a semente que eles têm dentro deles, o planeta de onde eles vieram. Os índigos vêm com a missão de cultivar paz e a ecologia. Então, as mudanças que vêm acontecendo, essas crianças vêm com essa informação já de outros planetas. As crianças cristal, de 2000 para cá, são extremamente sábias. O que está acontecendo hoje em dia de crianças TDAH, em torno desse de atenção, crianças com autismo. Nós temos muitos nos tempos para cá, elas não se enquadram na sociedade, parece que elas estão em outro mundo. Elas têm uma missão aqui dentro. Então, o que seriam as crianças chamadas cristal? Olha, vamos falar assim de uma maneira rápida. O objetivo de evoluir é a compreensão dos humanos, são extremamente sábias, vieram trazer mais sensibilidade para o espírito guerreiro, os índigos. Certo? Elas têm uma força muito grande para o amor e paz do planeta. Parece nascer uma sabedoria que a gente consegue explicar. Ah, é por causa da tecnologia. Não, não é por causa da tecnologia, não. A gente nasceu a 10 por hora, já nasce a 100 por hora. Diferente. Parece que eles nasceram conectados, eles olham para a gente, demoram para falar, mas eles estão, parece que estão comunicando com a gente. Eu sei, porque eu tenho um neto, um netinho de um ano e pouco, eu fico besta. Sabe? O olhar fixo dele, parece que o pessoal adulto está olhando para mim. Não é que ele era criança, não. Ele quer falar comigo. E eu, procurando entender um pouco mais, eu procuro também ser receptivo. Fazem várias funções ao mesmo tempo, tem um raciocínio rápido. é uma geração mais compaixão, benevolência, demoram mais para falar, eles se comunicam telepaticamente, eles ficam olhando para a gente e estão preocupados em falar, mas eles já estão lá na frente. Eles não se deixam manipular, eles vão ter uma força de... o caráter é muito grande, essas crianças que estão. E as diamantes, de 2009 para cá, é um outro tipo de criança. Eu disse ali atrás, alguns mestres já reencarnaram na Terra, fazem parte dessa geração. Vêm e voltam de novo para trazer outros conhecimentos para a gente. Eles se apoiam no processo de ascensão espiritual. Eles são muito intuitivos, sábios. Seu problema geral será uma falta de ancoragem. O que é ancoragem? É uma falta de entendimento da gente. Sabe, eles vão se sentir em outro planeta. Então, cabe a gente, a voz, pais, tios, procurar entender e dar esse embasamento para eles. Porque eles vêm para trazer essa evolução que o planeta está atravessando. Eu vou passar rapidamente aqui. Não acho que vai dar tempo. Características da criança índica, acho que vai dar tempo. Bom, finalizando. nós estamos na nossa melhor reencarnação. Por ser a última, naturalmente, e por estarmos numa época de muita informação. Está certo? Tudo que é revista, filme, televisão, computador, internet, traz informação direto para a gente. Ninguém pode alegar eu não sabia. Se alguém falar eu não sabia, vai levar para o chão de orelha. Sabe. Todo mundo tem informação, todo mundo tem revista. tem novela ruim, tem novela boa. Tem filme ruim, tem filme bom. Deus escolhe aquele que quer. A única coisa que Deus deu para a gente, a providência nos deu, foi o tempo. O uso do tempo. Ele não fala, não, usa sim, usa assado. Nós que vamos descobrindo, através do nosso livre-arbítrio, como usar o nosso tempo. Vai aprendendo. Vai quebrando a cabeça, vai aprendendo, aprendendo, e passa a não viver de ociosidade. de ociosidade. Lazer é uma coisa. Ociosidade não é saudável para o espírito. É uma perda de tempo. É um cartão de ponto que a gente bateu na empresa, estamos lá sentados no cafezinho, não produzindo. É a ociosidade. O lazer é outra coisa. É o descanso. Então, nós não podemos perder tempo na nossa vida com ociosidade. Tem filmes bons? Tem. Tem porcaria? Demais. tem gente que tem conversa fiada? Direto. Só fala borracha. Tem gente que conversa coisa séria? Muita gente. Filme bom? Bom. Novela boa? Tem. Documentário bom? Ruim? Demais. Fica os programas de televisão que mais dão audiência só às 6, 7 horas da noite. Eles da pena da vida, que estupro, matou, virou do avesso, abortou, sangue para outro lado. Porque isso aí chama a atenção da gente. E esse horário, a família está chegando em casa. Isso daí bope. A hora que vai mostrar o assassino, para e nos enche de propaganda. Vai comprar no outro dia aquele guarda-roupa de 70 portas em 50 vezes. Então, nós temos que tomar cuidado com o que a gente assiste, o que a gente vê. Nós temos que ser crítico. Tem coisas boas? Tem. Ótimo. Tem filmes excelentes na televisão, no YouTube, Netflix, cinema, qualquer coisa. Mas tem muita porcaria também. E esse tempo jogado fora, nós vamos nos cobrar. E ninguém pune a gente. Deus não é punitivo. Deus é justo. Ele nos dá o livre-arbítrio. Aprenda. Então, cabe a gente, nessa época, de muita informação que nós, em particular, estamos atravessando nessa encarnação, não podemos jogar de lado isso. Isso é muito claro. Informações boas tem, toda a mídia tem. finalizando. O objetivo de tudo isso, então, a gente vai, vai, melhora, melhora, melhora. Como que a gente muda? O que acontece com a gente? Em toda essa mudança que nós estamos tentando acontecer com a gente. Como eu estou transmitindo essa palestra para vocês? A minha fala. O que mais? os meus gestos, eles complementam a minha fala. Os meus gestos complementam a minha fala. O meu olhar complementa a minha fala. A minha escrita. O meu pensamento. Tudo isso tem que sair da gente numa vibração boa. Se a gente estiver em plena evolução, buscando uma evolução espiritual com tranquilidade, sem demagogia, sem peguismo, tudo que sai da gente reflete o que Jesus nos ensinou através do seu evangelho. O olhar através do escrito, o pensamento, a fala, enfim, todas as nossas atitudes nós temos que refletir e aprendemos através do evangelho. Esse é o nosso objetivo. Uma das consequências que a evolução moral põe na gente. Está certo? e com isso o que vai mudar na gente? Doenças morais nós vamos ter uma sensível melhora. Isso vai refinar a nossa bondade, o amor próximo, a bondade, a caridade. Vou voltar a falar da caridade daqui a pouco. A paciência, a indulgência, são doenças morais. Como tem a diabetes, colesterol, não sei o que, tá, 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 fisicamente, tem as doenças morais, espirituais. Então, a gente mudando espiritualmente, a indulgência, tudo melhora, a tolerância, a benevolência, o respeito, a individualidade do próximo. Não temos que julgar ninguém. Cada um tem o seu, seu saco de sal para comer. Cada um tem o seu para comer. Ora, a gente está bem, o amigo está comendo sal. Ora, ele está na fase boa, ora, é a gente que está numa fase. Então, no fim da nossa vida, nós temos sempre o mesmo, o mesmo sal para comer. Isso vai nos melhorar a nossa simplicidade de coração, o desprendimento das paixões que nos escravizam. Por que que todas as religiões falam assim, fora da caridade não há salvação? Todas as religiões pregam isso. Por quê? Que botão que ela aperta em mim que ela me faz melhor? Alguém sabe dizer? Ela aperta algum botão na gente que ela muda a gente. Ela, quando a gente faz a verdadeira caridade, não é o ato, enfim, o ato de fazer, de ajudar, de fazer um cheque. Não. A intenção é que manda. Eu posso estar aqui na frente dando um murro no peito de alguém. pá, 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 pá. Para essa bandida. Para por quê? Estou fazendo uma massagem cardíaca, está sobrevivendo. Então, eu vou pegar alguém, esmurrar o peito da pessoa. É errado? Não sei. Estou fazendo uma massagem cardíaca, eu estou certo. Então, o ato em si não quer dizer nada. O ato da caridade, o ato, é a intenção que a pessoa faz. A gente pode estar fazendo muitas coisas grandiosíssimas, valores absurdos, e alguém fazendo isso aqui, às vezes, a mudança dele é tão grande por fazer aquela coisa que a gente acha pequeno, que é a evolução dele para ele fazer aquilo, foi muito maior que a nossa para fazer, às vezes, uma grande festa, uma grande ato de caridade, que às vezes não foi para a mesma intensidade de coração que o outro que fez uma coisa aparentemente menor. Então, a intenção é que manda na caridade. E ela faz com que a gente o quê? Pise em cima do orgulho, da vaidade, quando a gente chega perto do próximo, a gente vai sentir que podia ser minha mãe, meu pai, meu irmão, eu, que estava ali na filha da sopa, pedindo. Não tem que julgar ninguém. E ajudar, ajuda. Não pode, não atrapalha. Então, a caridade, ela amacia o nosso coração. Ela nos faz ter um olho mais profundo, menos de cobrança e de julgamento. Terminando? Está na hora, não é? Está na hora. Está na hora. Eu peguei isso aqui no Facebook da página do Oceander. Ele disse o seguinte, que questionaram o Divaldo sobre a situação do Brasil. Divaldo, como está o Brasil? Por tanta bagunça, corrupção. Nós estamos passando uma fase, estamos estagnados, parou. Ninguém vai para frente, nem para trás. A economia está um pouco travada, porque ninguém sabe o que vai virar. Temer sai, entra, vai preso, não vai. Cadê o Lula? Prenderam, não prenderam? Morreu, não morreu? Dá um rolo. Prenderam o Senado, fechou o Senado, o exército tomou o Brasil. Nós estamos trabalhando, estamos trabalhando. A gente fica agoniado, lendo, vendo o que está acontecendo. Aí perguntaram para ele, e o Brasil? Como vai o Brasil nessa situação toda? Ele falou, o Brasil está ótimo. Está vivendo uma fase nunca antes de vida. Olha, uma pessoa de visão, voando alto, vê a história de uma maneira mais macro. Todos estão vendo que ninguém está acima da lei. Todo dia está parecendo coisa podre. Cada vez mais. a justiça lá em Curitiba resolve um, aparece em 20. Parece que não tem fim esse poço. A justiça está agindo contra aqueles que agem de forma errada. A corrupção está vindo à tona. O Vivaldo falou. O Brasil está ótimo. Eu só vou curar se a doença aparecer. Se eu estiver incubada, eu estou tudo bem aqui, mas estou ruim por dentro. Então, ela está aparecendo. ótimo. Estou me tratando. Ótimo. Aí, realmente, eu estou me curando. O que está acontecendo com o Brasil? Ele falou. E a crise do Brasil? A crise nada mais é do que o momento que precede. Aquela recuada para dar largada. Que precede a evolução. é preciso ter crise para ter mudanças. Não é verdade? E, na verdade, nesse momento, a crise não está só no Brasil. As pessoas estão no mundo. Vemos o mundo passando por mudanças. Não é só aqui. O mundo todo está passando por mudanças. Pode ler os jornais, os noticiários. Não tem nem noticiários. Bom, tem rede de televisão, rede de jornal que é tendencioso. Só fala aquilo que interessa tem que tomar cuidado. Jornal, televisão. Fala aquilo que dá ibope, água com açúcar. Interessa para alguns. Isso é uma coisa neutra. Por isso, a gente tem que ler e ser crítico. Não ser acreditando em tudo que lê, não. E ainda completou. Vamos todos fazer a nossa parte. Sejamos exemplos de amor, bondade e luz. Está certo? Então, eu quis mostrar para vocês que nós realmente estamos atravessando uma época de mudança do planeta de expiação e prova para o planeta de regeneração. Não é assim. Virou o milênio e zero hora do ano 2000, primeiro de janeiro, mudou. Não, não é assim. A coisa é lenta. Ela vai mudando, vai mudando. Igual uma árvore, uma criança que vai crescendo quando vê já está adulta. Vai levar anos. Mas aí, ele está mudando. Nós, espíritas, temos uma visão, temos condições de ter uma visão mais sensível a isso, menos materialista. Então, realmente, vocês não podem falar aquilo que eu estava errado. Começa, ele podia até levidar. Ah, um falou, outro não falou. Olha lá, cada um fala o que quer. Mas, o que está acontecendo, as mudanças que estão acontecendo, a gente não pode negar. E não podemos ficar de braço cruzado porque o RH, o Recurso Humano, vai ver o nosso cartão de ponto. Amigo, você teve tantas horas, tira a infância, tira a adolescência, vai, tira, tira as horas de sono, tira. Você tem tantas mil horas de vigília, acordado, trabalhando, o que você fez nessas horas? Ah, eu tinha que descansar. Sim, descansar é uma coisa. E o ócio, a ansiosidade, perdendo tempo, aquela conversa inútil, aquele boteco que não levou a nada. Ah, então, o aperitivinho, tchau, 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 vai para casa, vai nesse ônibus, vai trabalhar, vai cuidar. cada um vai procurar aquilo que te eleve, vai melhorar seus conhecimentos, não transforme lazer em ociosidade. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui. Obrigado. Obrigado.